Música Muito bom dia pessoal, iniciando mais um vídeo aqui no canal Eu me chamo Andrés do canal Por Aí Trips Hoje a gente vai mostrar para um camping para vocês gratuito Que fica localizado em Flores da Cunha na Serra Gaúcha Já estamos aqui no camping e bora lá mostrar para vocês Aqui que é a estrutura do camping Tem um lago, uma passarela Depois nós vamos dar mais uma explorada Já estou tirando as coisas do carro aqui Para nós fazer um churrasco aqui Já estamos instalados aqui, bem próximo do lago aqui Já vamos agilizar A nossa A nossa O nosso almoço daqui a pouco E aqui tem uma churrasqueira Bem legal também E a gente vai mostrar para vocês aí No decorrer do vídeo um pouco desse parque Desse camping Que é totalmente gratuito Bora se instalar E já voltamos Música Bom, agora vamos dar uma passada aqui na passarela Para mostrar para vocês que legal Estou com o meu cafezinho na mão Mas espera Essas coisas verdes que estão aí É os sapinhos que ficam em cima e pulam É verdade? Que nem na historinha aquela, né? Bem igual mesmo A princípio eu acho que não tem peixe Nada Só o lago mesmo E aqui é uma espécie de ilha Que legal, né? Eu gostei Tu gostou? Muito? Vai me ajudar a fazer churrasco hoje? Vai? E tá feliz? Muito? Tá melhor? Não? Vai melhorar, né? Te amo, tá? Vamos aqui Caminhar um pouco aqui para ver Olha que interessante A gente tá ali, ó Naquela primeira churrasqueira E eu achei que ia estar cheio, cheio de gente aqui Mas não Tá bem tranquilo Bem legal Vou aproveitar meu ajudante aqui Leva para mim lá na mesa aqui, ó Tem mais aqui se amarrar Faz favor, tá? Que bonito Pegar mais aqui Pode pegar aqui, ó O que é isso? Vai e leva o restante, tá? Muito pesado Vai, vamos juntar Juntar as folhas Tem que ser elas que estão no sol, tá? Tipo essas aqui, ó Eu vou ganhar Pegar as folhas Para iniciar o fogo Olha só Aí, ó Aí sim Aqui tem uma pia Dá para ser usada Até vamos ver se tem água Deve ter Ok Ó, já dá para lavar as coisas aqui E totalmente gratuito, né? Que coisa boa Aqui tem quadra de vôlei Ali, ó Tem até aqui bancada Bem legal E o espaço aqui é bem grande Cara, tem muita coisa boa aqui E totalmente gratuito Que coisa legal Bora ali E a Mary Tá velha, Mary? Só quer ficar deitada E aí, mocha O que tu achou do campo? Bem legal Bem legal? A gente tem muito para conhecer, né? Dá para trás lá também Vai ser bem legal Mas é bem legal Já de começo assim já é Já gostamos, né? Show Bora Agora é 10h45 Daqui a pouco já começamos o fogo E aí Eu tô botando Depois de encher a pança Agora vamos descansar, né? Vamos Vamos tá saindo aqui agora Deixar as coisas aí E aí vamos procurar um banheiro Porque o banheiro aqui perto não tinha E antes quando a gente chegou aqui Não tinha quase ninguém Agora tá cheio, cheio Ó, tem vários carros ali Tão fazendo Agora chegaram esse pessoal aqui Agora há pouco também Tá enchendo aqui o campo É gratuito, né? Depois o pessoal vem direto pra cá Ainda mais que é um domínio A princípio deve ser aqui o banheiro Olha só Aqui Aqui já tem várias Guaritinhas de comida e coisa Aqui Perdi informação Ali tem lanche, bebida E aqui já é o banheiro Aqui, Samuel, ó Nesse outro aqui, ó Esse aqui que é o banheiro Mas com o feminino A princípio acho que só tem esse Tem várias guaritinhas aí, ó Até coberta Quando vem dia de chuva Tem também, ó Olha o pessoal lá, ó Olha o legal Bora aqui Acessar o banheiro Espera um pouquinho Que o pai já te ajuda Pera aí Vamos achar aqui Esse aqui é o banheiro, então Do camping Campo gratuito Com banheiro e tudo Só não pode acampar Bem legal, né? Bora Bora, então Pra te ver, né? O camping é bem grande A gente tava lá nos banheiros Aqui, mostrei pra vocês E olha, aqui pra baixo Tudo é a área do camping Tem essas áreas cobertas aqui também Com pia e churrasqueira do lado Isso é bom pra quando estiver chovendo Tem várias churrasqueiras assim, ó Sozinha, ó Mas várias, várias, várias Infinito, infinito Se vai assim é bem grande o parque E aqui nós chegamos no parquinho E aí depois eu vou ali E aí depois eu vou ali pra ver o que que é ali Mas aqui que é o parquinho das crianças E aí, ó Bem legal também aqui Olha só Tem bastante opção aqui de brinquedo Para as crianças Uma baita de uma dica aí Pra quem Vier pra Serra Gaúcha Esse camping aqui é gratuito Vamos ver aqui Pra mostrar pra vocês Essa parte aqui Já vou aí, Samão Só um pouquinho Olha Interessante, né Olha só Tem um galpão lá embaixo Descer aqui pra ver Tem tipo um galpão ali Já não sei se é a área do camping ali O que que é Aquilo ali é um palco Com certeza é Porque é É um palco ali Pra fazer festa e coisa Mas que estrutura, cara Que interessante Show Muito bom Vamos aproveitar aqui com o Samuel Depois a gente vai fazer Todo o tour no camping Fazendo toda a volta lá Pra onde a gente foi no banheiro Por lá por trás Pra mostrar lá pra vocês Que espetáculo Que estranho isso aqui Eu nunca tinha visto É? Não Ah, isso aqui? Sério? Por favor Vamos lá Olha só Eu falei pra vocês Que tinha as áreas cobertas Com churrasqueira E cozinha E lavatório E coisa, né É tipo isso aqui, ó E tudo gratuito, cara Isso que é o mais impressionante Todas as As torneiras com água Ó Coberto Mesa Cadeira Churrasqueira Essa aqui tá destruída, né Mas tem outras boas Mas dá pra usar, né E aqui principalmente Essa aqui é do lado do parquinho Com vista aqui também E aqui do lado tem um negócio Bem diferente Até eu vou dar uma olhada Do que que é isso aqui Vamos aqui junto É Essa construção, né Diferente Bonita, né Cara Muito diferente Não Ah, é um clube, ó Motocicli Clube Flores da Cunha Indigentes Que legal, né Fizeram um clube Aqui dentro do parque Campo em Vindima Vamos dar uma lida aqui Interessante, né Reforma da Casa 7 Parque infantil Para a movimentação do pátio Campo em Vindima Que legal A inauguração da Nova 7 Que bonito esse lugar aqui Parece muito com aquelas casas Do gelo, sabe Tipo na Argentina Lá pra Pra onde tem gelo Pra Estados Unidos Olha só Que legal Que show E aqui a gente já tá na área Onde é que a gente tava antes Nosso carro tá ali, ó Agora vamos aproveitar Aqui no parquinho Com o Samuel Depois a gente vai fazer A outra parte do camping Bora aqui, bora Olha só aqui por dentro Não sei se vai dar pra vocês verem Vou dar uma tampada aqui, ó Tem mesa de sinuca Tudo aí Coisas de motociclista E tal Tem até Até Barba E aqui eu tava olhando Nessa janela Olha só Tem um espaço aqui legal Com mesa e cadeira Pra confraternização e tal Que legal Esse tem que se equilibrar Vai, vamos ver Bye, vai E aí Tá Aqui é a lagoa E a gente tá vindo aqui Lá é o banheiro que a gente tava E a gente vai acessando aqui Já vai vendo várias baritas Com casinha, com churrasqueira E aqui dá pra vir com... Não, aqui não dá Achei que dava pra vir com o carro, mas não dá Mas é interessante É plano aqui, né Ô Samuel, vai onde? Tá A gente vai lá pro fundo Pra ver se tem mais alguma coisa Deve ter, né O pessoal fazendo churrasco E ali parece que é mais banheiro Ali é mais banheiro Uma rua aqui Só que não é uma trilha Não é nada Parece que tem um rio lá pra baixo Tem um barulho d'água Mas acho que não Acho que tem trilha aqui sim, mano Eu vi uma placa de trilha ali Vamos descobrir Eu vi uma placa de trilha ali Aqui tem a rua, ó Ah, é, não sei se não leva uma trilha pra baixo De cachoeira Mais um benefício aqui do camping, ó Wi-Fi livre Município Flores da Cunha deve ser a senha Mais esse benefício aqui Que coisa linda E olha só essa visão daqui, ó Do lago Que bonito aqui, né, amor Olha só essa vista lá do lago Cara, que demais Olha só isso Que bonito esse lugar aqui, cara Nossa Vale muito a pena aqui ir gratuito Tá louco Primeiro camping gratuito Que eu acho aqui na Na região Olha só Vamos ir por baixo agora aqui Ah, que demais Apreia Ah, olha só Que massa Olha só Dá pra fazer caminhada aqui em volta do lago Ah, aqueles carros ali É daquele pessoal lá Que tava Que não pode ir com o carro lá E deixa ali Ah, agora entendi Quem acampa Quem fica pra lá Não dá pra ir com o carro Mas dá pra deixar o carro aqui, ó Massa Vamos chegar ali, então Comer mais alguma coisa E descansar Segundo round Não comeu quase nada No meio dia agora Tá tracado de novo Tá bom Tá bom Esse pãozinho Como é que é o nome desse pão aí Choripã E aí Que bom E olha ali O pessoal não come nada No meio dia Depois de duas horas Tá tracado de novo E eu parei agora Pra tomar um chimarrão Coisa boa A sombra da árvore aqui Fechou O que você falou? Se gravar? Ah, tu voou daqui pra aí Mentira, tu passou a ponte Te amo Também Então vem Te amo, tá? E uma noz aqui, vem Olha aqui Pegue aqui Tá salvando? Mostra como é que a gente tá aqui Eu e a mãe primeiro Olha aí Olha aí Como é que a gente acha Bom Churrasquinho pronto O lixo no churrasquinho Ó E aí A martini E o lixo no churrasquinho Não, pera O lixo no churrasquinho Oh, não Oh, não Ah, não O churrasquinho é esse vergonho Oh, não Estou bem, Doriazinha Oh, não É, não é, Doria? Tem vergonha Gostou, né? Está gostando, né? Já estamos organizando tudo aqui Jogando tudo no carro ali Agora a gente só vai no banheiro De novo E aí a gente vai seguir Vamos mostrar um parque que a gente passou Agora há pouco ali A gente passou por um parque Que tem um lago Que tem uma estrutura bem legal ali Vamos ali dar uma olhada E mostrar pra vocês também Então esse lugar aqui Super dica aí E fica em Flores da Cunha Agora a gente vai num outro parquezinho Gratuito ali também Vê se é gratuito né E a gente já vai dizer pra vocês Se dá pra entrar ou não Fica bem próximo aqui Então acompanha o vídeo aí Então vai Vamos subir lá em cima Aí a gente vai subir na arquibancada aqui Devagar né Devagar que tá liso Aí ó Olha aqui ó Estamos saindo agora Aqui do camping Ficando pra trás E o camping com certeza A gente vai voltar aqui Por ser gratuito E ter toda essa estrutura aí Que esse camping oferece Né meu amor? Vamos lá Vamos saindo daqui já Agora E aqui tem um estacionamento Que eu falei pra vocês Quem fica lá pra trás Vai estacionar aqui o carro Olha só Bem grande também A área aqui do estacionamento Aqui tá o portal Já estamos saindo Deixa eu sair Deixa eu sair Olha só Aqui só não é aberto de noite Mas ali ó Sábado das oito às vinte e duas Domingo das oito às oito Segunda e terça Fechado para manutenção Então tá aí a dica Agora vamos lá Achar aquele Aquele parque Chegamos agora Aqui no parque Que eu falei pra vocês Aqui é o estacionamento É bem amplo O estacionamento aqui também E aqui na frente É o parque Vamos chegar ali Vamos olhar aqui Descim para ver como é que é Mas é bem bonito Atravessar aqui Olha só Muito legal Vai descer tudo Aqui essa ordem Fazer a volta lá por cima E vamos vendo como é que é Vai 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 Boa tarde Boa tarde Aê Boa tarde 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 E pra encerrar a gente pegou um sorvete Cada um pegou um sorvetinho A gente não pôde comer ali dentro por causa que não pode entrar no cachorro Imagina ficar no carro, tá bem calor Pra quem gostou do vídeo de hoje As dicas de hoje Esse foi o vídeo de hoje, um forte abraço Até a próxima, gratidão E bora viajar, tchau Tchau